Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do 5º andar, e hoje vou mostrar esse apartamento na Quinta da Paineira, na Zona Leste de São Paulo, próximo à Vila Prudente, próximo à Moca. Então, começando aqui pela sala. Passando pela sala, temos a varanda. Aqui é a vista da varanda. Esse imóvel fica no 2º andar, fica próximo ao terminal da Vila Prudente, metrô da Vila Prudente. Próxima estação, Ipiranga, na CPTM. Então, aqui nós temos a sala novamente. E agora vamos em direção aos quartos e ao banheiro. Então, aqui nós temos o banheiro, já com armário, box de vidro, espelho e chuveira a gás. Quarto número 1. No momento, quarto número 1, com o sol da manhã. Quarto número 2. E agora vamos em direção à cozinha. Então, aqui nós temos a cozinha, já com os armários. E após a cozinha, a área de serviço, também com armário, tanque, varal de roupas e aquecedor. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entre no site do Quinto Andar.